Agora a gente vai falar do Setembro Amarelo, campanha também importantíssima. São realizadas durante todo esse mês ações voltadas à prevenção e conscientização ao suicídio. Estamos falando da campanha Setembro Amarelo. Nossa equipe em Governador Valadares conversou com profissionais que trabalham na área da saúde mental sobre essa mobilização e, claro, a reportagem está aqui. Pode balançar. Quem vê Rodrigo sorrindo assim nem imagina as dificuldades que ele passou quando foi diagnosticado com depressão há quase quatro anos. Depois dos primeiros sintomas, Rodrigo colhe os frutos de um tratamento bem-sucedido. Comecei a fazer acompanhamento tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo. E os dois foram peças fundamentais até para que eu estivesse vivo hoje. A baixa interatividade social foi um dos sintomas de Rodrigo que acendeu um alerta para que ele pudesse procurar ajuda profissional. Eu queria ficar mais isolado, eu não queria ter contato com as pessoas, eu não queria conversar. Era como se meu mundo não existisse mais, era como se eu não vislumbrasse um futuro para a minha vida, eu não conseguia ver a vida realmente como ela é e achar que tudo conspirava contra mim. Que nada meu dava certo, nada meu iria para frente, nada meu funcionaria. E aí a gente realmente percebeu ali naquele momento que o alerta precisava de ser ligado. Tinha alguma coisa acontecendo ali que era além, né? Problemas psicológicos, quando não tratados, podem contribuir para casos de suicídio, alertam especialistas. Por isso, ao surgirem os primeiros sintomas, é recomendável buscar ajuda profissional imediatamente. Este especialista em saúde mental conta como surgiu a ideia da campanha Setembro Amarelo. Bom, iniciou em 1994 nos Estados Unidos, através da morte, do falecimento de um jovem de 17 anos, que praticou suicídio. E esse jovem, se chamava Mike, ele tinha uma curiosidade, ele era apaixonado por carros, ele tinha um Mustang amarelo, que era muito conhecido na região onde ele morava. E as pessoas, os amigos, começaram a ir nos eventos com algum adereço amarelo. Tanto o velório dele, quanto os eventos que foram feitos depois, em homenagem a ele. E isso foi se estendendo, até que os pais do Mike tiveram uma ideia de fazer cartões e transformar o que poderia ser uma onda negativa após a morte do Mike, né? Em algo positivo. Não que tenha algo positivo em suicídio, mas eles tentaram fazer dessa forma e deu certo. Eles fizeram cartões escrito, não faça isso, não desista, procure ajuda. E botaram aquele lacinho amarelo. E nós importamos isso para o Brasil e colocamos nessa temática do mês de Setembro, Setembro Amarelo, por causa do Mike lá atrás. O tratamento, na maioria dos casos, envolve a terapia com o psicólogo e atendimento com o psiquiatra. A importância dele é destacada por essa psicóloga. E é por isso que nós devemos ter um olhar mais cuidadoso, ter uma escuta atenta, acolhedora para aquela pessoa e orientar para o tratamento adequado com o psicólogo, com o psiquiatra. Fazer a psicoterapia, que é importante a terapia estar ali presente. E também a parte mais medicamentosa, que é com o psiquiatra. Mas a terapia é de extrema importância para o desenvolvimento dessa pessoa. Como no caso do Rodrigo, além do isolamento social, Igor destaca alguns dos sintomas que podem ser percebidos e merecem atenção. Geralmente as pessoas vão perceber que o amigo ou colega de trabalho ou familiar começou a ter uma baixa laboral. Ele começa a ter uma baixa interação social. Ele fica muito pouco solista quando ele é convidado para algum evento social. Ele diz que não vai. Ele pode começar a ganhar peso ou perder peso. São alguns pontos que você pode identificar que alguém não está tão bem assim. Ele começa a ter uma baixa também numa questão de asepsia mesmo, de banho, de vaidade. Aquele paciente, aquele amigo, que sempre estava com gelzinho no cabelo, sempre estava com a barbinha feita. Começa a ficar com a barba mais sem fazer, o cabelo meio sem pentear. Qualquer roupa, uma roupa mais velha. Então esses são os sinais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e com o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta causa de morte de jovens brasileiros, de 15 a 29 anos. E no mundo, a segunda causa de morte de jovens. E Igor destaca que a empatia é fundamental para o relacionamento entre as pessoas. Bom, nem todos conseguem ter acesso à saúde mental de modo particular, de modo... Então, existem muitas operações hoje em movimento. Uma delas é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, número 188. Sempre vai ter alguém, voluntários, dispostos a te ouvir, dispostos a dizer para você e te conscientizar, não desistir a procurar ajuda, sabe? E ser aquele ouvido que você tanto precisa, porque nem todos também vão conseguir esse apoio no seu social. É preciso que a gente gaste alguns minutos. Na verdade, é um investimento de tempo, né? Porque o jornalismo ficou um tempo nesse limbo aí, né? Tocar no assunto ou não tocar no assunto. Durante um bom tempo, o jornalismo não falava sobre o auto-extermínio. É, mas isso precisa ser tratado. Porque a gente precisa informar as pessoas que apoiam a possibilidade da gente junto continuar a viver, né? Tanta gente no hospital lutando pela vida. Então, a gente precisa trabalhar isso com as pessoas também, né? Através do ombro amigo, né? Do ouvido, da presença, da diminuição do nosso senso crítico, senso de exigência, de maldade que tem nessa humanidade, né? Sobretudo depois aí com a onda do advento da tecnologia, que aumentou, que trouxe um conjunto de informações, de desejos, de uma série de outras coisas mais, né? Que mexe com a cabeça da gente, né? Antigamente isso era uma coisa relacionada aos idosos, relacionada ao fracasso. Hoje isso já alcançou idades mais jovens, né? Mais precoces. Precisa ser tratado. O número do CVV tá aí na tela. 188. É o Centro de Valorização à Vida, né? Liga porque tem alguém lá que pode te atender, pode te acolher. Existe um grupo de psicólogos no Brasil, e eles que voluntariamente fizeram uma associação exatamente pra acompanhar as pessoas que padecem desse tormento, né? Que começam pela depressão. Não posso deixar aqui, bebendo, de mandar um beijo para o Rodrigo Carvalho, advogado, que apareceu como personagem. Obrigado, viu, Rodrigo? Pela coragem que você teve de expor a sua situação. E não é exposição, né, Rodrigo? Através da sua fala, você nos ajuda a salvar muitas pessoas, hein? É, eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso, por sua família, sua vovó. Um beijo no coração de vocês aí. Tamo junto, meu amigo. Que coisa, né? Que coisa, né? É até lutar pela vida. Lutar pela vida.